No vídeo de hoje nós vamos passar a noite em um museu E aqui atrás da gente já tem uma perna gigante É uma escultura bem diferente Porque esse daqui é um museu de ilusões Só que tem um detalhe Rafa, a gente vai passar a noite aqui Sem ninguém saber Todo mundo do museu tá sabendo Só que nenhum funcionário sabe Se alguém pegar a gente o vídeo acaba Viu, como aqui é um museu cheio de ilusões Eu vi que é impossível você acertar Aquela cesta de basquete Com esse óculos Tudo bem Rafa, mas se eu acertar O pessoal vai se inscrever? Eu acho que a galera vai se inscrever, mas... Vai ser diferente Tá, calma, eu vou tentar Você fica com o óculos e eu jogo Eu tô percebendo que quando eu coloco o óculos Tipo, ó, entra aqui a câmera só pra ver Olha lá, como é que é, vai pro lado, ó A cesta vai pro lado Não sei se tá vendo, não dá pra ver não Dá pra ver na câmera? Não dá pra ver na câmera Mas eu vou tentar Tenta, tenta Então eu vou tentar jogar pra lá, ó Tá certo jogar pra cá, certo? Acerto Não, errou, errou Calma, calma Tem quantas chances? Errou Errei, errei Deixa eu tentar Acho que é impossível mesmo, gente Deixa eu tentar Calma aí Não, eu vou conseguir Vai, vai Nossa, vem longe Sério? Aí, eu falei É porque eu tô ruim Pera aí, não, pera Eu vou consagrar Acertou Acertei A Rafa conseguiu acertar Então você tem que se inscrever no canal E, gente, eu sempre quis passar a noite no museu, né? Porque tem aquele filme, uma noite no museu Eu sempre quis passar E vai ser a primeira vez que a gente vai tentar passar a noite aqui Só que a gente não pode ser visto É, a gente não pode ser visto, gente O museu, ele já fechou Então ele tá aqui praticamente só pra gente E olha só, o shopping também tá fechado E a galera tá ali Só os funcionários, tipo, organizando a praça de alimentação Fazendo aqueles últimos retoques E todo mundo no museu já foi embora pelo visto Meu Deus, eu acho que tem a música da limpeza aqui Caramba Viu? Você viu? Eu vi Você viu? Será que ela viu a gente não, né? Eu acho que não Acho que a gente tá tipo uma ilusão aqui Ainda não Ela deve ter vivido tanta ilusão aqui no museu Ela deve ter visto a gente e pensou que era alguma ilusão assim Eu acho, Rafa, que a gente tem que procurar um lugar pra gente, tipo, dormir Meio que passar a noite aqui, sem ninguém achar a gente Mas, filho, eu quero aproveitar Eu quero ver as coisas e muita coisa pra ver Eu quero aproveitar O que você tá vendo? Olha, tem um negócio ali, ó Olha lá Rafa, o que que é isso, Rafa? Tá girando Meu Deus Galera, olha isso aqui, sério É muito louco Rafa, olha só isso daqui, eu tô ficando tonto Caramba, filho Nossa, parece que eu vou cair, parece que eu vou cair a qualquer momento Eu acho que pela câmera não dá pra entender Gente, sério, vocês não têm a noção Parece que... Gente, é muito doido Parece que eu tô indo junto com esse negócio, tá girando Meu Deus, que doideira, Rafa É melhor a gente sair daqui, é melhor a gente sair daqui Mas, peraí, aqui é um bom lugar pra gente dormir, não é não? Com esse negócio girando É, tinha que armar uma gente onde desligar Mas é bom que, ó, tem uma cortina aqui É isso que eu falei Ninguém vai ver Pois é, isso poderia ser o nosso quarto Tipo, a gente não precisa dormir exatamente aqui Mas pode dormir nessa rampinha E dá até aqui assim, ó É Ah, não, achei... Pera Se eu desço um pouco mais E aí? É, fica bom Bom? Bom É, Rafa, eu acho que é uma das opções que nós temos Mas a gente pode procurar outro lugar pra passar a noite O que você tá fazendo aí? Olha só O que é isso? É um quadro que a gente forma as linhas Não, tem que tentar acertar todas Botar todas certinhas Não dá, não dá não, Rafa Não dá, né? Fícil Todas são... Mas todas as placas são iguais Sério? Aham E por que que não dá? Eu acho que essa daqui é maior Essa daqui deve ser alguma ilusão Ou então é uma ilusão É alguma ilusão, gente Sério, aqui tem muita ilusão Cuidado, a gente tem que ficar ligado Que a moça da limpeza, ela tá na área É, ela tá na área Só que aqui, gente, é muito grande Então por isso que a gente tá assim, mais tranquilo Porque são muitas salas, né? Várias salas diferentes Então, assim, acho que aqui Tá, tá, tá tranquilo Eu queria ver se a gente conseguia entrar dentro desse pé aqui Dessa perna gigante Porque eu acho que essa daqui é uma dessas culturas Que eu mais achei legal E dá até pra gente ver que dormia aqui assim Viu? Levanta daí Levanta daí, viu? Para, para Tem várias coisas pra gente ver que a gente ainda não viu Tá, vá, vá, vá Eu quero explorar O que que é isso aqui? Parece que é um negócio de médico Caraca! O que que tu veio? Meu Deus, gente! Nossa, acho que vocês não vão conseguir ver Porque tem que colocar o olho Bota o fio É tipo um corredor infinito É um corredor infinito Será que a câmera consegue ter, tá? Olha, gente! Acho que vocês estão conseguindo ver É tipo um corredor muito grande Infinito Sério, é muito... Dá muito essa sensação, assim, de distância Parece que eu tô pulando ou não? Não sei, parece? É, eu acho que não, hein, Rafa? Eu acho que... A gente não sabe fazer solução Isso daqui eu já vi Qual? Isso daqui eu já vi no Instagram Algumas pessoas te fazem assim como se estivessem caindo no buraco Esse aí parece Tá caindo no buraco Isso é maneiro Essa salada aqui é muito grande Então eu acho que se a gente deitar em qualquer lugar aqui As pessoas vão perceber a gente É, é muito aberta, né? A não ser que a gente se disfarce Como? E eu pensei em uma coisa Vem cá O Luiz, ele tá de azul Então ele pode se disfarçar Não, não Deitado Deitado? É, pra dormir Mas aqui eu tô com a calça preta, Rafa Eu tinha que estar todo de azul pra me disfarçar aqui Aqui é de pulsão, né? Ih, esse aí dá um efeito Dá um efeito? Esse aí dá um efeito Caramba, parece muito Tá bom, Rafa Mas a gente tem que achar Eita, meu Deus Tem um funcionário ali Tem um funcionário ali Funcionário tava parado ali, Rafa Eu não sei se ele viu a gente Eu espero que não Porque senão já teria dado bronca, eu acho, né? É claro Porque a gente não podia estar aqui, né? Já fechou Eu tô ficando meio perdida nessa sala Tem muita coisa ao mesmo tempo A minha mente tá ficando confusa Nossa, tem um triângulo flutuando aqui Sem nenhum suporte Não, não é um triângulo É um quadrado Não, é um triângulo Não, não Eu tô vendo um triângulo É um quadrado Rafa, é um quadrado Gente, olha isso aqui É um quadrado Rafa, não é quadrado É quadrado Vocês tão vendo quadrado, né? Daqui eu vejo quadrado Gente, se você tá vendo um triângulo Olha só, mostra aqui Se você tá vendo um triângulo Deixa o like agora Se você tá vendo um triângulo Deixa o like agora Mas se você tá vendo um quadrado Se inscreve no canal Porque aqui, ó Isso aqui, gente É um quadrado Nitidamente Não tem nem dúvidas Pra mim, claramente Isso daqui é um triângulo Então Eu tô meio perdido Mas eu acho que aqui pode ser um bom lugar Pra gente dormir É porque tem um monte de expressão Esconder Ih, olha só Tem tipo um poço É um poço infinito, Rafa Meu Deus, que nervoso Olha isso, gente É um poço infinito Que bizarro É melhor a gente não arriscar O que que houve, filho? Por que que você tá aí parado? Mó tempão Gente, luz paralisou aqui na frente Esse guarda-chuva Eu tô tentando entender Como se é possível? Esse guarda-chuva tá parado reto Como que ele passa pela curva? Tô entendendo nada nesse museu Eu também não tô entendendo mais nada A gente tava muito animado Passando a noite nesse museu Porque a gente tinha o sonho De fazer isso há muito tempo Por conta daquele filme Que é bem famoso Uma noite no museu Meu Deus, filho Ali, um buraco Vou passar aqui, ó Cuidado Cuidado, não, cuidado Cuidado, cuidado Eu também vou passar Não, Rafa, vem pra cá Vem pra cá Calma, calma, calma Não, calma Me ajuda Me ajuda Me ajuda Vai, vai Passamos Tá certo Tá certo Rafa, Rafa O que que é? Olha isso, ó Eu acho que tem Funcionários? Funcionários Olha, olha, olha Vai, vai, vai Vamos lá Tem um beijo Tem dois funcionários Não tem? Tem dois funcionários A gente tem que passar Com muito cuidado Mas vê que tem uma sala ali Que é escurinha Eu acho que pode ser Perfeita pra gente dormir Boa ideia Vem Essa sala já dá soninho aqui Como já tá tarde Eu já tô ficando com sono E eu também já tô ficando cansada Galera, sério É tipo Associação de espelhos Aqui são vários espelhos, ó E aí fica parecendo que Tá maior Tá maior Esse efeito é muito doido Caramba Imagens que dançam no ar Parece que a imagem A gente tá tipo Simplesmente flutuando Parece que é em 3D, Rafa Olha, eu acho que aqui É o melhor lugar pra gente dormir A gente deita aqui A gente deita aqui A gente deita aqui atrás E aí a gente vai estar escondido Eu acho que ninguém vai ver Porque aqui é muito escuro A sala é toda escura Mas eu queria ir em outra sala Tá, então antes da gente dormir A gente pode explorar mais Tá, vamos explorar mais um pouco A gente já sabe onde a gente vai dormir Boa, boa Tá, tá Com cuidado Olha só, gente Olha só Essa daqui, ó Mas isso aqui é na diagonal, né? É na diagonal É até difícil subir Mas, ó Ah Parece que a gente é É tipo o dançarino Aquele passo do Michael Jackson, né? Sim Porque tá inclinando E é até difícil de subir Ó, ó Ó, a Rafa Vamos superando todos, ó Caralho Agora é isso que consegue fazer Nossa, a gente tá longe do espelho Eita Vai Parece que a gente vai cair a qualquer momento Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai E pra trás Isso voou Olha se tá caindo Deixa eu fazer assim também Vou, Fio Eita, ele faz até slow mocho Ele faz o slow dele Esse daqui é a celulzão Gostei Uma coisa inédita aconteceu, gente Eu fiquei alta Olha como eu tô alta Aqui tem aqueles espelhos que modificam, ó E você pode me chamar de Rafa gigante Porque eu tô muito alta Olha o tamanho da minha perna Tá esticada, né, Rafa? Mas você continua pequena na vida real Tudo bem Aqui eu fico pequena, Rafa Ai, olha o luzinho O efeito não funciona em mim Olha só Vai continuar do meu tamanho É porque esse dia é pequeno natural Eu tô achando que a gente tá se arriscando muito aqui Essa sala é muito exposta A gente tem que ir pra outra Eu também acho Vamos sair daqui Vamos sair daqui O mais rápido possível Até porque a gente já fez muito barulho ali Pô, a gente tá falando de altura Mas olha isso aqui, gente Eu tô bem maior que ele Aham Hum Mas isso é claro que é uma ilusão Vamos trocar de lugar só Pra gente ver A tanta de tamanho também, ó Olha só Vou ficar bem maior que a Rafa agora Eu acho que esse museu de ilusões Tá dando várias ilusões também na nossa mente É verdade A gente tá ficando meio doido aqui Eu também tô achando que a gente tá começando a confundir as coisas É, a gente não sabe mais direito onde a gente tá E outra coisa O quê? Eu nem sei voltar pra aquela sala Nem eu Outra coisa também podia ter Que era tipo uma lanchonete Que eu tô com uma fome, hein Será que tem comida? Não sei Podia ter Mas acho que o museu não pode É, não pode entrar com comida no museu Já pensou, Rafa? Acontece igual no filme Tipo assim, as coisas começam a ganhar vida Essas ilusões assim começam a ganhar vida E atacar a gente É, eu acho que é melhor ficar no filme mesmo, né? Porque se fosse uma vida real Seria legal Hum, não Tá, vamos continuar explorando Bora, bora Gente, olha só o que a gente conseguiu fazer O Luiz tá aqui, ó De cabeça pra baixo E eu tô ajudando ele Tá um pouco difícil Mas tá dando certo Rápido, Fio, rápido Tá conseguindo? É, mentira É, gente Isso não passou tudo? Quase que eu dei lavanda, né? Vai dar um efeito na câmera? Não sei Será que ficou uma ilusão? Tinha que ter virado as caixas pra baixo Agora já voltou ao normal É, mas tipo assim Se essa cama também fosse assim Na horizontal, Rafa? Dá pra gente dormir na... Se fosse no chão da cama É, nossa, verdade Só que não tem uma cama A gente vai ter que achar um lugar melhor Ai, gente Nós resolvemos voltar aqui pra essa sala Porque, sério Ai, a gente tá muito cansada Deita aqui, Fio Eu cansei mesmo, hein? Eu cansei Eu cansei Mas agora... A gente vai dormir Assim, acho que cinco minutinhos Eu já tô no mundo dos sonhos Das ilusões Ai, eu também Muito cansada Eu acho que aqui é o melhor lugar A melhor opção pra gente poder passar a noite Porque além de ser escuro É escondido E só escutando esse barulhinho É o ar-condicionado É geladinho Ou seja, é geladinho, fresquinho Com a coisa Eu posso até te emprestar um pouco o meu casaco Se você precisar Pode ser, Rafa Espero que ninguém pegue a gente aqui, Rafa Isso não deu ruim Não, não Acho que aqui ninguém vai pegar a gente Boa noite Boa noite E até amanhã Ai, galera Nossa Eu não tô Meu pescoço tá dando muito Ai Eu fiquei assim, ó O tempo todo Fio, Fio Fio, acorda Fio Tem gente Tem gente Tem gente Meu Deus Tem gente aqui Meu Deus Tem gente Tem gente Tem gente Tem gente mesmo Eu acho que o museu abriu É abriu É gente que tá visitando o museu Meu Deus Vamos sair Vamos sair Será que a gente conseguiu? Eu acho que a gente conseguiu Eu acho que a gente conseguiu Vamos embora, vamos embora Vamos, Rafa A gente não esqueceu nada, né? A gente esqueceu nada Eu acho que abriu mesmo A gente tem que sair pela saída de emergência Eu tô aqui Somente as pessoas autorizadas Mantenham a porta fechada É, né? Então vai dar mão Se o museu abriu A gente passa como, entendeu? Como se a gente já tivesse aqui Tem gente Tem gente Vem, Rafa, vem Já é Meu Deus Tem gente Tem gente Meu Deus Tem gente Sai, sai Meu Deus Sai, sai Meu Deus Está chutando vozes? Sim, sim Meu Deus Vai Desfaça, desfaça Rafa, desfaça Ai, que legal Nossa, bonita Opa Tchau, hein Obrigado Tchau, obrigado Vem, rápido 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 Deu certo, eu acho Deu certo, deu certo O pessoal está entrando Eles nem observaram Que a gente está indo embora É Tá cheio, o Zapa Tá cheio Deu certo, é fila Vamos, vamos, vamos Nós conseguimos passar a noite E quando a gente percebeu Já tinham outras pessoas Entrando no museu Então a nossa missão Foi concluída Porque ninguém percebeu Que a gente estava ali Se você gostou Deixa muito like Se inscreve no canal E comenta agora Um outro lugar Para a gente passar a noite Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau